A mulher sábia é aquela que faz exatamente isso que eu vou te contar aqui. Quer saber? Você deve ser uma mulher muito sábia. Então, bora vir pra cá. Se inscreva aqui nesse canal, aprenda junto comigo, porque todo dia eu tô aqui pra trazer algo novo pra você, pra você aprender cada vez mais esse autoconhecer. É sempre uma ajuda, é sempre uma troca, é sempre um canal que vai te fazer bem. Então, vem pra cá, se inscreva, já compartilha esse vídeo, dá like, fala de onde você é, seu nome, que eu adoro falar com vocês aqui. Sempre tô de olho em vocês, meninas. Tô lá no Instagram também, caroldutra.oficial te esperando. Bora pra lá, me fazer perguntas nas caixinhas de perguntas, que eu sempre abro lá toda semana e bato papo com vocês. O que que é essa mulher sábia? O que que é uma mulher inteligente, uma mulher que sabe das coisas, uma mulher que já passou por algumas coisas na vida, é claro, porque a sapiência, ela vem, claro, do conhecimento, o conhecimento de si mesma, o conhecimento da vida, mas muito daquilo que ela já viveu, muito daquilo tudo que ela já viveu, principalmente das dificuldades, é que fortalece cada vez mais a gente, é o que te fez ser a mulher que você é hoje, e que ainda será uma mulher cada vez mais forte, isso eu não tenho dúvida. Mas o que que essa mulher sábia nos relacionamentos, que esse é o meu papo aqui, né? O que que a mulher sábia dentro de uma relação? É aquela mulher que, primeiramente, ela se conhece, ela sabe ali como ela age nos relacionamentos, ela já teve esse tempo pra parar, pra se autoconhecer, pra entender como ela faz, como ela age, como ela se comporta dentro das relações. Se ela é uma mulher um pouco mais insegura, então ela já percebeu que algumas vezes ela tem que, opa, já tô pesando muito aqui na insegurança, tô cobrando demais, é melhor eu dar uma diminuída, porque eu tô muito em cima do cara, isso faz com que a outra pessoa fique sufocada, não é isso que eu quero, nem pra ele, nem pra mim. Então, já vou dar essa diminuída. Você tá percebendo como o autoconhecimento é tão importante? Outra coisa, a mulher, né, através desse autoconhecimento, essa mulher sábia, que se conhece, sabe os limites dela, até onde ela pode ir, ela impõe os limites dela, sabe dizer não. Quando a pessoa é muito abusiva, quando a pessoa já vem, sabe, muito foco, com muita sede ao pote, ela já sabe dizer não, ela fala, opa, peraí, não é bem assim, fica aí no seu canto, até aqui, ok, mas daqui pra cá, não, não vou deixar. Ah, mas não, 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 tenho os meus valores, ela sabe, essa mulher sábia, que é você, essa mulher é você. Muitas vezes você precisa se compreender, entender que você é essa mulher sábia. É aquela mulher que sabe os valores dela, o que que é importante, o que que rege a vida dela, como a honestidade, a liberdade, eu tenho que ter a minha individualidade, é importante pra mim eu ter os meus momentozinhos ali, que eu preciso disso, isso fortalece a minha autoestima, eu tô bem comigo mesma, eu ir num salão cuidar de mim, eu ir num médico, ver a minha saúde, ver como eu estou. Então, isso tudo é muito importante pra gente. Essa mulher, ela sabe disso. É uma mulher que não só sabe, mas ela faz por onde. Que se cuida, que faz uma atividade física, cuida do corpo, cuida da mente, cuida da parte espiritual, né, vai num templo, vai numa igreja, vai fazer uma oração, vai aonde ela quiser, aonde é importante pra ela, aonde ela se conecta com o Deus maior dela, seja qual for, independente de religião, mas a espiritualidade. Estou conectada a mim mesma, e é essa força maior. Isso, essa mulher sábia sabe disso. Por quê? Porque ela acaba se fortalecendo com tudo isso, e ela entra dentro de um relacionamento pra quê? Pra dar o melhor dela. Só que ela é tão sábia, ela é tão ligeira, como diz o outro, que ela percebe no outro. Essa pessoa que se aproxima dela, ela percebe nele, se ele é uma pessoa merecedora de estar ao lado dela. Porque essa mulher, ela sabe que com quem ela se juntar, com quem ela estiver, ela sabe que ela vai fazer dele o melhor homem possível. O homem mais top que existe. Por quê? Porque ela é assim. Porque ela se ama, ela se reconhece como merecedora do melhor. Ela é uma mulher que tem ali, fortalecido dentro da autoestima dela, uma autoconfiança, que é tão importante pra ela. Então, ela escolhe bem os relacionamentos, ela escolhe bem a pessoa com a qual ela vai se relacionar. Porque ao perceber algum sinal, logo ali no começo, de que essa pessoa tem um comportamento meio invasivo, um comportamento não muito legal, um comportamento abusivo, ao perceber isso, essa mulher já, ela já impõe os limites dela ali, e ela já percebe que essa pessoa não é a melhor pra estar na vida dela. E ela não sente medo, não. Nenhum de dizer não e tchau. Nenhum. Por quê? Porque ela sabe o quanto a vida a fez passar por dificuldades, o quanto ela aprendeu com tudo isso, e ela sabe o preço de estar com alguém que não a faça bem é muito alto. E ela não quer pagar pra ver isso novamente. É claro que ninguém se torna uma mulher sábia da noite pro dia. A gente vai processando isso. Conforme a gente vai vivendo, conforme nós vamos passando pelos nossos processos de aprendizado, que geralmente são conectados com a nossa dor, né? São momentos difíceis da nossa vida, e que faz com que você seja cada vez mais sábia, você tenha mais conhecimento da vida, você esteja mais vivendo essa vida, que muitas vezes é muito difícil, ou foi muito difícil, isso vai se conectar com o seu aprendizado de vida, isso vai se conectar com a sua sabedoria. Então, independente da idade, tá? Isso pode acontecer muito cedo na sua vida, como a médio, longo prazo, mais pro final da sua vida. Mas todas nós, eu acho que a mulher, ela tem muito disso, e ela nasce com essa força, seja por essa questão da maternidade, da força da mulher, sendo ela mãe ou não, mas essa questão de já nascer com isso, do dom da maternidade, isso já traz uma força muito grande pra nós. E essa sabedoria, ela vem junto, você vai aprendendo, você vai galgando, você vai conquistando cada vez mais conhecimento, sabedoria da vida. Ao perceber as pessoas ao seu redor, você já sabe com quem você deve se conectar ou não, quem você já percebeu através de algumas atitudes que você deve se afastar, e você vai se afastando com o tempo dessas pessoas. Muitas vezes, não deixa de ter amizade, não deixa de conversar com essas pessoas, mas se afasta, por quê? Porque percebeu que aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele comportamento, não te faz bem. É muito engraçado isso, porque essa mulher sábia, é uma mulher que percebe nas entrelinhas, ela tem uma sensibilidade maior de perceber aquilo que faz bem, daquilo que não faz. Ela percebe muitas vezes, através do olhar da outra pessoa, quem é aquela outra pessoa? Você tem isso? Você tem essa sensibilidade? Se você tiver, me conta aqui, porque eu acho super interessante. Você olha pra pessoa, você já meio que, hum, essa pessoa aqui, não me passa muita credibilidade, essa pessoa aqui, eu tenho que ficar meio pé atrás. Tem muito disso. Ou então, essa pessoa aqui, uma pessoa boa, uma pessoa que eu posso confiar. é claro que isso com o tempo, né? Você convivendo com a pessoa, você vai percebendo isso. E nos relacionamentos é a mesma coisa. Agora, o homem que escolhe essa mulher sábia, para estar junto, é aquele cara que vai decolar na vida. Esse casal vai ser aquele casal 10, aquele casal que decolou, que cresceu, que crescem juntos, um trocando com o outro, um dando força pro outro. Não existe egoísmo dentro dessa relação. Existe uma parceria muito forte, onde um puxa o outro, um entende o outro, um percebe o que o outro precisa, sem nem mesmo falar. Mas está sempre junto, sempre puxando um outro pra cima. Quando um abaixa, quando tá mal, aqui ó, ombro amigo. Então, essa mulher, ela tem essa sensibilidade, e ela faz com que esse cara, ela também tenha. Porque o homem sábio, é aquele que escolhe, essa mulher sábia, para estar ao lado dele. E os dois, vão crescendo juntos, vão criando, cada vez mais conexões, e conhecimento, e aprendizados da vida juntos. E é maravilhoso. Um casal desse, é aquele casal que perdura, pro resto da vida. Sim, existem esses casais, sim. A gente tem que acreditar, cada vez mais nisso. A gente não tem que acreditar, que hoje é tudo efêmero, que todo mundo, claro, isso é um fato, que as relações hoje, duram menos, que as relações poderiam durar mais, mas é importante que você acredite, que existem relações, que são muito fortes, relações que dão certo, em que um entende o outro, onde há diálogo, onde um conversa com o outro, onde há respeito, aonde um cede uma hora, o outro cede de outra forma, aonde há muita parceria, entre os dois, muita honestidade, lealdade, respeito entre os dois, isso ainda existe, e eu desejo muito, que você encontre essa pessoa, e se você tiver num casamento, que você restaure, cada vez mais, que esse casamento, seja restaurado, cada vez mais, que esteja, cada vez mais forte, unindo esse casal, de hoje, para sempre. E é isso, que eu desejo para você, minha amiga, que você encontre, essa mulher sábia, dentro de você, porque ela existe, e ela está aí dentro, tá certo? Super beijo, bora compartilhar com aquela amiga, que está precisando de uma palavrinha legal, manda para ela, que ela vai gostar, te vejo depois, até mais, se cuida, beijo grande!